Os soldados vão atuar principalmente em cidades onde há registros de muitos casos de doenças transmitidas pelo mosquito, como dengue, chikungunha e zika. A ação vai acontecer em 22 estados do país e principalmente em Pernambuco. A coordenação será do governo federal, junto com os municípios. 350 cidades vão receber no total 220 mil homens das Forças Armadas, que pretendem visitar 3 milhões de domicílios e distribuir 4 milhões de folhetos com informações sobre como evitar a proliferação do Aedes aegypti. Nós temos já uma parte desse efetivo treinado e já atuando e trabalhando e nós estamos treinando mais 50 mil homens para essa finalidade. Segundo um levantamento do governo federal, 75% dos casos da doença tiveram origem dentro de casa. O Ministério da Saúde confirmou que o Brasil fez uma parceria com o governo dos Estados Unidos para desenvolver uma vacina contra o zika vírus. Serão investidos 4 milhões de reais nas pesquisas. Elas serão coordenadas pelo Instituto Evaldo Chagas, do Pará, e pela Universidade Americana do Texas. Aproximadamente dentro de um ano nós poderemos ter a vacina desenvolvida, não é a vacina para ser aplicada, em torno de um ano, podendo ser menos. Aí depois de desenvolvida a vacina, vem os testes, vem os ensaios clínicos e a produção da vacina para poder então ser comercializada e aplicada. Obrigado. 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 Obrigado.